O tempo passou tão depressa, bem sei Mas nos restaram as boas lembranças Meu coração tão errante também Sem direção, sem nenhuma esperança Se foi assim, pra lá de mim Sem ter noção, desiludir Naqueles dias recordo emoções Vivendo, brincando, singrando fronteiras O tempo também é trapaça, pensei Mas guardo o meu ontem da minha maneira de estar Pois sim, aqui em mim E viverá até o meu fim Sorrateiro, atravessou, levou a gente Muito além do que seria o cais Carregou nossas paixões, mas mesmo assim Eu me pergunto, e daí? O que ficou, muito valeu Eu acredito, ninguém nunca se arrependerá O que ficou, do que se viveu, está aqui Sorrateiro, atravessou, levou a gente Muito além do que seria o cais Carregou nossas paixões Carregou nossas paixões, mas mesmo assim Eu me pergunto, e daí? O que ficou, muito valeu Eu acredito, ninguém nunca se arrependerá O que ficou, do que se viveu, está aqui Sorrateiro, atravessou, levou a gente Muito além do que seria o cais Carregou nossas paixões, mas mesmo assim Eu me pergunto, e daí? O que ficou, muito valeu Eu acredito, ninguém nunca se arrependerá O que ficou, do que se viveu, está aqui O que ficou, muito valeu Eu acredito, ninguém nunca se arrependerá Amém.